Especialista no seguro de vida, a Capemisa Seguradora foi uma das patrocinadoras Prime da terceira edição do Corretor em Ação, promovido pelo Sincor MG no dia 23 de junho. Médicos, muitas vezes, conseguem realmente salvar com a vida. Vocês, corredores, conseguem salvar com a família. Vocês conseguem estruturar essa família. Então, eu acho que nós, seguradores, somos todos, sim, para nos ajudar a vocês a esse próximo passo. A Capemisa apoia, de forma direta, esse tipo de evento, porque entendemos que o corretor entrega a sua proposta de valor para o cliente na medida em que ele se especializa. Essa é a nossa proposta de estarmos nesse evento. A Capemisa, mais uma vez, está aqui no evento organizado pelo Sincor Corretor em Ação, que eu acredito ser muito importante para o desenvolvimento do corretor mineiro na região, trazendo estudos realizados no mercado mineiro, na nossa região, para trazer mais oportunidades e direcionamento para o corretor do Triângulo Mineiro e nossa região aqui. Durante o evento, os executivos da seguradora destacaram a importância de trocar experiências com os corretores de seguros e estreitar os laços com os parceiros de negócios. Legenda Adriana Zanotto